O que define a moda japonesa? Hoje nós vamos falar do streetwear japonês, uma moda muito, muito atual, contemporânea, século XXI. Bora descomplicar? Você já é inscrito no canal? Se inscreva, dê seu like, compartilhe, deixe aqui seu comentário que eu adoro, gente, eu leio os comentários, eu adoro interagir com vocês. Mais interação? Segue a gente no Instagram, descomplicando a moda, underline, oficial, descomplicando a moda no TikTok, descomplicando a moda no Spotify e o meu, TT Laudaris, no Instagram. Eu conto com vocês. Vamos lá. A moda japonesa. Bom, a gente ouve falar muito e às vezes a gente não sabe nada, né? O que é a moda japonesa? Gente, moda japonesa é... Bom, Japão. Tem pessoa mais velha, como tem aqui, tem pessoa mais jovem, como tem aqui, tem pessoa... Tem milênio, tem milênio, tem Gen Z, tem Gen Z, tem geração alfa, tem geração alfa, tem velhinhos, tem velhinhos. Mas afinal, como é o streetwear japonês? Algo que a gente raramente ouve falar e que serve de inspiração para uma pancada de gente, como Virgil Obló, PewDiePie... Gente, o PewDiePie... Ai, meu sonho, eu tenho que ter tanto de seguidor. PewDiePie tem uma casa em Tóquio. Ele ama a moda japonesa. Então, assim, sabe? Faz sentido? O Alessandro Michele, da Gucci, ele começou a fazer um programa de uso de skate, um programa com skatistas em 2019 em Tóquio. Sabe? Não é que assim... Ah, resolvi... Não, a coisa... Resolvi cair do céu e vou falar por acaso. Não, a coisa realmente acontece lá. O Demi Navassalia adora Tóquio. Adora observar essas marcas. A nova linguagem do mercado japonês. O Japão é um país que envelhece muito, cada vez mais, e ao mesmo tempo se renova. O que define a moda japonesa? Como nós somos influenciados pela moda japonesa? Bom, de uma forma muito atual, a moda é influenciada pelo lifestyle. O lifestyle permeia tudo relacionado à moda. E moda se torna tudo relacionado ao lifestyle. Carro, decoração de casa, vestuário, tudo vai envolver lifestyle e conversar com a moda. Os japoneses, eles são portadores de um novo conceito. Um conceito que eles se orgulham de ser deles. Autoral, individual, próprio. Como assim? Bom, é como se eles pegassem todas as informações de moda e fizessem uma leitura própria, uma leitura de styling e um repensar dessa proposta de moda ocidental. A moda japonesa vai fazer uso, vai se inspirar muito na tradição da alfaiataria. A alfaiataria é essa que, como a gente sabe, traz, até desde o corte e modelagem do kimono, traz toda uma tecnicidade secular. É ali. Para você ter ideia, para vocês terem ideia, as pessoas, os japoneses da geração alfa, acreditam que um bom terno de alfaiat feito sob medida é um excelente investimento. É um investimento que vale a pena. Porque ele é feito sob medida, personalizado, ele é individual. Eles prezam muito a individualidade, a expressão de uma identidade própria. A moda como ferramenta vai acontecer de várias formas. Vocês já devem ter ouvido falar da Lolita Girls ou Ganturo Girls. O mais interessante, se você parar para observar, é que, um, são meninas, é uma forma, são mulheres em especial, é uma forma de protesto. Imaginar que você tem uma mulher de 20, 26, 30 anos, que vai trabalhar, vai fazer um estágio, vestindo roupas do dia a dia, e aí, final de semana, quando ela vai encontrar com as amigas, ela veste roupas que comunicam leveza, alegria, uma certa, um certo divertimento, uma coisa mais fana, uma coisa que eles chamam de bubble, uma coisa assim de bolha de sabão. É, e não deixa de ser, uma forma de protesto em uma cultura que não conversa com a nossa, porque na maior parte que nós vimos protestos aqui no Ocidente, assim, que surpreende a nossa, não que não conversa, mas que surpreende a nossa, porque quando nós vimos protestos aqui no Ocidente, eles geralmente são, a vestimenta é mais agressiva, o couro, o alfinete, o spike, o rasgado, o lixado, o detonado, o metal, e geralmente também começa com os homens. Ao contrário, na contramão de tudo isso, a gente tem essas meninas que são meninas, protestam de uma forma pacífica, mas que chamam a atenção, procurando um mundo mais cheio de fantasia, ou trazendo fantasia para um mundo tão agressivo. Entendeu o contraste? Mas a gente fala hoje sobre moda, moda de streetwear, street culture. Aqui no Brasil em especial, quando a gente fala de modelagem oversized, a gente entende que é só grande. E parou por aí. O Japão vai repensar esse oversized, mais do que qualquer outro país. E daí que eu falo que o Demna Vassalha, você já assistiu o vídeo do Demna Vassalha? Não? Demna Vassalha é o estilista, o diretor criativo atual da Balenciaga. Tem um vídeo muito interessante sobre ele. Eu acho que você devia ver. Se ainda não viu, corre lá depois. Ele vai trabalhar muito com oversized. E esse oversized já é explorado no Japão. Nossa, eu tenho um cheio. Já é explorado no Japão há um certo tempo. Como? Eles deslocam os ombros. para ficar grande. Eles reorganizam toda essa parte do comprimento das cavas. Então, não é que tudo ficou grande. Por exemplo, em hoodies, aquele moletom com capuz, não é que o capuz ficou enorme e tudo ficou grande. Não. O capuz do tamanho certo, de repente, vem uma cava normal, o ombro deslocado, aqui você tem mais volume. Na parte das calças, a mesma coisa. Não é que tudo fica grande. A cintura, ok. A calça fica mais slouch, como eles chamam. Ganha mais volume. Então, é um trabalho de equilíbrio, de volumes, para moldar uma silhueta nova. Que silhueta? Essa é uma silhueta de conforto. Uma silhueta de movimentos. Que vão de encontro a um lifestyle urbano. Transformar-se é o grande desafio do Japão. Transformar tudo. O japonês não tem problema com o novo. Essa transformação, hoje em dia, vai de encontro a uma realidade bem complicada, que é o declínio do crescimento demográfico. Ou seja, mais pessoas mais velhas, menos pessoas mais novas. Mas as grandes lojas de departamento, que começam no século XIX, elas cresceram no Japão. e, de repente, esse luxo que nós tínhamos conhecimento nos anos 80, nos anos 90, em lojas de departamento em Ginza, elas vão, aos poucos, perdendo a sua fascinação, o seu fascínio. Perdão. E o que acontece? Essas novas gerações, elas procuram coisas novas. procuram o novo, procuram inovar. As lojas de departamento, então, hoje, ficam ligadas àquelas marcas de luxo italianas, francesas, sim, porque, para os japoneses, o luxo europeu, a moda, nasce na França, o luxo europeu dos acessórios é italiano, ou seja, o luxo ocidental, França e Itália. estão presentes nas lojas de departamento, que tem quem como clientes? As pessoas mais velhas. Então, surpreendentemente, uma bolsa Chanel é uma bolsa de uma pessoa mais velha, da avó, da tia, mas não conversa com os jovens. O grande desafio das marcas europeias hoje no Japão, assim como o grande desafio das lojas de departamento japonesas, é conversar com essas novas gerações. Millennials, Gen Z, geração alfa. Mas onde, você deve estar se perguntando, mas, Tete, onde é que eu vou fazer essas compras? Onde é que estão essas lojas? Bom, tem as ruas de Futago, Futago, Tamagawa e Nakameguro. É lá que estão essas ruazinhas com lojas que comunicam coisas exclusivas, gente. não necessariamente a altos preços como mercado de luxo, mas objetos, propostas de roupa exclusivas. Dentre elas, por exemplo, a Bape, Bathing Ape, que acabou de fechar uma parceria com as havaianas. Essas marcas japonesas, elas são conhecidas por formarem parcerias, mas já bem antes de nós aqui no ocidente começarmos a ter essa prática de parceria entre marcas. Então, mais uma vez, algo que eles nos inspiram. O street style japonês, ele vai começar em Tóquio nos anos 80 com uma figura muito importante como grande referência e é até hoje que é o Hiroshi Fujiwara. Em 88 surgem as Lolita Girls que a gente já comentou. E aí, com as Lolita Girls vai surgir o quê? Toda essa geração kawaii, que significa fofinho, bonitinho. E toda japonesa vai kawaii, kawaii, que é tudo aaaah. Isso surge lá. Esse mundo de rosa, porque a cerejeira Sakura é uma flor símbolo do Japão. Então, o rosa muitas vezes que é ligado a uma coisa doce, é mais cultural do que bobinho, como a gente tem aqui. Lá, a flor da cerejeira, que é a Sakura, é o que colore, é o que renova. Depois do inverno, a gente tem a primavera renovando toda a atmosfera com tons de rosa claro, que vai de encontro a essa estética que a gente vê muitas vezes da kawaii. Eu estava falando com vocês de Hiroshi Fujiwara. Por que que esse cara é tão importante? Primeiro, ele surge como um grande designer, não necessariamente moda. E aí que ele vai entrar fazendo criando várias marcas, em especial a Bathing Ape, que ele vende, mas vai fazer todas essas colaborações de uma forma assim que ninguém até hoje fez igual. Para vocês tenham ideia, ele fez colaboração com a Starbucks, agora recentemente tem essa da Havaianas, fez com a Bulgari, com a Nike, evidentemente, a Nike parece campeã nisso, e fez com a Maserati 175 carros desenhados, estilizados, personalizados com a estética do Fujiwara. Então, sempre que alguém fala há uma estética de street style Fujiwara, e ele se diz e é considerado um designer, designer de lifestyle. Está dando para entender ou está confuso? Deu? Beleza. Como é que eu entro com a moda? Bom, se a moda permeia vários, toca vários pontos, vai ser também esses vários estilos, porque evidentemente um Starbucks vai um grande leque de pessoas, de estilos diferentes, mas Bulgari Maserati, Bulgari um pouco menos, Maserati menos ainda, são 175 carros, eu acho que até de Starbucks eles devem vender muito mais que 175 cafés por dia, né? Então, assim, o que que torna atraente é justamente essa diversidade, é justamente essa forma de se apropriar da moda para expressar sua própria individualidade e isso é ok. Ao contrário de muitos lugares que todo mundo tem de andar igualzinho para fazer parte do grupo, no streetwear da japonês, não. O que é bacana é você expressar a sua, o seu styling, a sua forma de combinar as coisas. Vanquish, Fragment Design são várias as marcas que trazem essa proposta única e o bacana é coordenar essas peças de vestuário coordenando também texturas. o importante no streetwear japonês não é o que você veste mas como você veste e aí que é a diferença. O que se veste é menos importante do como vestir. Dessa forma a criatividade já está ali plantada uma sementinha para você poder ter uma expressão individual muito grande. Peças coordenadas tem algumas peças que ajudam a ser essa construção de estilo e uma delas é um tipo não é nem uma peça mas é um tecido é um tecido que chama waffle waffle knit weave você quer que eu traga? eu trago um aqui escreve waffle igual waffle que nem de waffle sabe aquele waffle você pode até botar uma foto yoga do waffle e depois do waffle knit weave o waffle não entra naquela maquininha que a gente prensa assim então aquela prensinha é que é a malha só de você imaginar um waffle com aquela prensinha você vai saber que aquela malha é macia suave fofinha e aí de novo vai dar essa coisa do conforto bom eu já falei ombros deslocados ou o comprimento das roupas os tanks estes também mais alongadas e as calças oversized esse é assim o mais comum que a gente vê ou os itens mais significativos desse streetwear japonês adeptos aos novos valores dos low fashion os japoneses acreditam que comprar bem é comprar melhor e comprar menos ou seja você investir em algo bom que vai ter uma durabilidade mais longeva e que evidentemente vai comunicar o seu estilo pessoal isso eles encaram como uma forma de comportamento contemporâneo quase sustentável porque eles buscam sim dessa forma ajudarem o planeta que é algo muito importante a cadeia de produção é algo que as novas gerações estão cada vez mais interessadas e vão atrás vão atrás para saber onde começou qual que é é uma visão própria que cada um deve buscar então formular a sua visão é o grande é o grande objetivo dessa forma essa nova geração japonesa de consumidores não tem medo de ousar não tem medo do novo mas quer saber esse novo de onde vem para ter a certeza de que vale a pena consumir eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado um beijo deixa seu comentário que você tenha gostado